Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Geopolítico Simulator aqui Nesse momento galera, como eu prometi pra vocês, nós vamos fazer nossa reforma tributária Mais uma reforma tributária, três reformas tributárias no ano, né? É meio que muito, mas vamos lá Primeira coisa é diminuir o valor agregado, né? Isso aqui é importantíssimo Vamos diminuir 1%? Não rola, né galera? Vamos diminuir 0,5% aqui E eu estou sendo extremamente agressivo na questão dessa diminuição aqui A galera vai ser a favor, vamos criar uma nova reforma aqui Reforma, ops Reforma, terceira reforma tributária no ano, tá? É muita coisa Então, reforma do imposto do valor agregado Aqui, de novo, nós vamos fazer isso, isso e isso, tá? Vamos adicionar lá na reforma, perfeito Imposto sobre grande fortuna, vou diminuir aqui 0,5% 0,5% aqui diminuindo com sucesso Na verdade, 1%, vai Será que rola? Será que passa 1%zinho? Passa, né? Passa, acho que passa sim Beleza Herança também, vamos diminuir aqui 2% 3%? Será que passa? Será que passa, galera? Vamos gastar grana aqui do orçamento do partido É, a galera não vai gostar, mas é isso Adicionar essa reforma aqui também Imposto sobre imóvel, eu vou continuar aumentando, tá? Eu acho que vale a pena 25%, será? Será que passa isso aqui? Passa e a galera vai curtir Então, beleza Vai me dar uma economia aqui de meio milhão Beleza Adicionar essa reforma aí Taxa audiovisual, quero diminuir Uau, não, peraí Diminui muito Na verdade, eu vou zerar isso aqui Eu acho que passa Acho que passa Acho que zerado passa Imposto sobre arma de fogo, eu vou aumentar Vamos ver a opinião da galera Ok Ok Vamos passar isso aqui também Passagem aérea, eu vou diminuir para 2% Beleza Essas contribuições aqui eu não vou mexer Costuma ser bem tenso Aqui eu vou diminuir 2% Vou ser agressivo aqui também Perfeito 2% do imposto corporativo Imposto sobre faturamento Vou diminuir mais 0,25 aqui Mais 0,25 Vai ter um belo custo aí para mim Mas ok Vou adicionar essa reforma aí O que mais galera? O que mais que a gente pode fazer aqui? Taxa do turista entrar no país 1 para 2 aqui dólares só Nem deveria existir essa taxa Galera é contra Uau 3 dólares então Vamos adicionar ela lá E é isso Perfeito Deixa os turistas entrar aí Gastar a grana aqui Ahm Petágio Esse imposto aqui não dá para aumentar mais né Vamos voltar ele aqui Perfeito E E é isso E é isso Além disso Eu adoraria criar o imposto sobre o desmatamento né Isso aqui seria bem interessante ser criado Só que Aqui fala que pode prejudicar a expansão de plantações E de fato faz todo sentido prejudicar né Então eis a questão Então vou colocar um pouquinho ou não Vou colocar um pouquinho ou não Acho que eu não vou colocar Vamos deixar isso aí do jeito que está Vamos ver se essa reforma aí Essa grande reforma passa né Vamos dar uma olhada lá no parlamento Vamos ver como é que está Os detalhes dela aqui O pessoal está extremamente a favor né Então deixa essa reforma aí acontecer Vamos ver como que isso vai refletir No nosso orçamento tá Porque tem isso galera tá Nesse momento nós estamos com um bom excesso aqui Uns bilhões mais ou menos E Mas vamos ver como que essa reforma aí vai Refletir Galera não gostou de cara né Já tipo Já me moeiro ali Deixa eu dar uma olhada aqui A votação vai ser um do um É isso Um do um A última coisa votada vai ser no dia 27 A última coisa votada vai ser no dia 27 Greve da União assalariada É pra variar A Federação de Seguridade do Peru Calma no dia de ação É isso aí Calma aí galera Edição da Felicidade do Peru Pra variar né Eu faço uma reforma A galera reduz Todo mundo Revolta infinita ali Revoltas e revoltas E meu Deus Quando você faz isso Vou adicionar o reforço policial aqui É isso E Soldados locais estratégicos E é isso Deixar as coisas acontecendo Problema em Lima Perfeito Problema em reforma Perfeito Deixa as coisas acontecendo aí galera Prisamente não dá pra fazer Oh crap Eu cliquei em alguma coisa Eu não tenho a mínima ideia do que foi Tá Não tenho a mínima ideia Confrontos Problemas Isso aí Eu fiz alguma caquinha né Eu fiz alguma caquinha Intervenção militar Provavelmente eu mandei O que que tá rolando O que que eu fiz What Os caras Os caras vão Intervir Na guerra contra a Coreia Uau E a galera Tá declarando Aquela Aquela guerra pesada Agora contra a Coreia do Norte Olha isso Boa sorte Coreia do Norte Boa sorte Uau Mas a população do país Do Coreia do Norte Costuma bombear Com o Nu Capital do Seul Até diminui Muita população do país Não tenho noção Das mortes Marca a população Da capital Vamos dar uma olhada lá Caramba Olha a A explosão Tchacabum Aqui Meu Deus O jogo tá travando Pera aí Cadê Seul Não Seul É da Coreia do Sul Né População 28 2.800 2.800 2.800 Né Tem uns tanquezinhos Aqui Chegando Galera da Coreia Invadindo Tá interessante isso aqui Declara também Que deve melhorar Sua relação com eles Não vou declarar não Os caras desse vídeo Galera 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 Eu tinha esquecido Completamente Eu preciso muito Fazer um acordo Energético Caramba Eu preciso muito Do acordo energético Eu tinha esquecido Vamos criar um novo Contrato aqui Vamos com o Brasil Mesmo Tá Vamos ver se ele vai Querer vender pra gente Brasil Quantidade Volume Não Eu quero comprar Tá Eu quero comprar Eu quero Eletricidade Ok Vamos tentar Comprar aqui 2 terrawatts Por um ano Um ano 5 mil milhões What? Não Eu quero comprar Dois Eu quero comprar Dois 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 só Pelo amor de Deus Não faça isso Dois Terrawatts Tá O problema É que isso aqui É enviado Isso aqui não é negociado É verdade É verdade Isso aqui Isso aqui é enviado Ele não é negociado Então Eu vou tentar pagar Um pouquinho acima Do que é o preço médio Deles aqui Porque eu preciso Dessa energia É verdade Esse acordo aqui Ele é enviado Ele não é negociado Direto Alta densidade Alta densidade nos laboratórios Caramba Eu acabei de criar Vários laboratórios Emissões de CO2 Direções erradas Nenhum passarinho What? Do que nós estamos falando? Você certamente já sabe Que nossos amigos animais São ameaçados pela É isso aí Eu acho que Eu sei Tranquilo que eu sei Ok Pai da insolares Pai da insolares Declara guerra também O arca vai ser bom pra você Vamos lá Isso aí Militar E a guerra aliada A este país É isso? Ou criar uma aliança militar É isso? Vai atacar este país Atacar um país A ordem de implantação Dos exércitos no país Para conquistá-lo É isso aqui? Eu não sei declarar guerra Socorro Me ajudem Ok Essa aqui é a única opção Que tem galera Deve ser isso aqui Atacar este país Vamos declarar esta guerra aqui É isso Tamo junto Peru declara guerra Coreia do Norte É isso aí Estamos em guerra Coreia do Norte Uau Não vou fazer nada Deixa acontecer O que está rolando aqui? Tem uma manifestação Meio pesada O que é isso? Greve contra o político Do governo Estamos indo bem Estamos indo bem União dos assalariados Reuni-se com o principal líder Deixe-se um cafezinho Champanhezinha Realmente não quer falar comigo Seus militantes Deveriam ser orgulhados De você O cara realmente Não está afim Você quer falar bem De mim em público Ou não? Negociar contribuições Com operários Mulheres Salário mínimo Vou negociar o salário mínimo Aqui Eu vou subir para 310 310 Tá bom? Tá bom? O que você acha? Vamos sugerir isso aqui 314? 312 Então é isso 313 É isso aí Pronto Tchau Vamos lá Salário mínimo Trabalho Legislação Eu prometi né galera Então vamos fazer 313 Vamos pesquisar aqui Se vai passar É importante Vai passar E passa por uma boa margem Então tá ok Vamos confirmar isso aqui E deixa eu passar E aí Ó o Bolsonaro Vocês viram Os caras conversando comigo Você tem uma contraproposta Pra mim É sério que você quer me vender 100 mil mais caro É sério isso Tipo É sério 100 mil mais caro O cara tá de gracinha Vou até preparar Sei lá Tentar comprar do Chile aqui Solistar uma reunião Nem sei se ele tem Superávit em coisa Mas vamos solicitar Uma reunião com ele Vamos solicitar Uma reunião com você Com você também É isso Pronto O que que tá rolando aqui A sede moral suficiente Perfeito E você Greve contra a polícia de governo Mas já foi Já passou Deveria ter passado Como é que tá isso aqui Tá de boa Deixa essas greves aí acontecendo Ilis ou aliris A gente só fez O que a gente teve que fazer Social Emprego É isso aí Eu já fiz minha promessa Dá pra vocês pararem agora Por favor Negociar um acordo O cara tá O cara tá zoando É sério Isso aqui é zoeira Tá doido Crise existencial Beleza Fica na crise Recrutamento Não Não vou aumentar o recrutamento Sucesso ambíguo Em certas áreas Em certas áreas Tiveram bastante Sua Nossas reclamações Continuaram a crescer Se você persistir Sua política O cara me ameaçou ali Vocês sentiram isso aí Ou não Foi tipo Ou você faz O que a gente tá falando Ou já era É meio que Né Não tenho que declarar Estado de emergência Está lá Lei marcial Velho Você piorou A sua proposta Você tá doido Pelo amor de Deus Eu só Eu preciso Eu preciso de dois terawatts Só É isso que dá Isso que a gente tá na Mercosul Tá Isso porque o cara é brother A gente tá na Mercosul Tá É só pra deixar claro aí Eu preciso de dois terawatts Aqui É só isso O cara não para Quer ver Piorou O que você fez Você aceitou Recusou Obviamente Obrigado Tamo junto Precisando de mim Tamo aí Deixa você comigo Brasil Precisando de mim Tamo aí As receitas aqui Pioraram um pouco Mas tudo bem Inclusive As leis É pra ser votadas agora Dia 28 é a última Dia 28 é a última Greve Quando o político-governo Normalidade Perfeito O que você quer Ah beleza Cafézinho Só você não permite Beleza Que tal um contrato Eu quero comprar Você tem eletricidade aí Por favor tenha Eu realmente preciso De eletricidade Eletricidade Beleza Você tem E você vende barato Isso é bom Isso é bom Na verdade É Você tá em um Eu não quero comprar Eu quero dois só Por um ano Um ano Um ano só Pior que meu negócio Vai ficar pronto Talvez nem valha a pena Fazer isso aqui Vou comprar só um terawatt Vou comprar só um Porque o meu negócio Vai ficar pronto agora No final do ano Tenho quase certeza No início do ano No início do ano que vem Na verdade No início do ano que vem O meu negócio vai ficar pronto E o preço Eu vou tentar pagar um pouquinho Menos aqui Enviar O que você acha disso aí? Não parece suficiente Para os requerimentos Oh Fuck Jesus O cara recusou Oh no Que tal uma aliança? Não, não Vamos aliar não Deixa isso pra lá Tchau É isso aí Estamos por nós E é isso Colômbia Socorre eu Eu preciso de um De um pouquinho de energia Que é coisa pouca Você não vai nem sentir Reuniãozinha Tal Cafézinho Ok Vendas Eu acho que eu não consigo Comprar a eletricidade dele Eu acho que eu não consigo Comprar É eu não consigo Porque ele não é País vizinho Oh Fuck Jesus Crap Sorry Vamos vender alguma coisa Aqui com você Vamos vender Sei lá Beterraba A gente produz mais Beterraba do que Consome Produz Os caras consomem um monte E não tem Ah interessante Então Vamos vender aqui Um pouco mais caro Do que o preço médio dele Né Que tal isso aí Ahm Quer comprar por 48 Fala sério Não Pelo amor de Deus O cara tá de gracinha comigo Tchau Quero falar com você mais não A gente tá com problema De energia Como faz Demanda E a capacidade E a revolta Obviamente tá popular Né Vamos aparecer na televisão Nós e todos Nossa popularidade No mundo moderno Líder do estado Despreitado de Mártir Apareceu na televisão Uma boa visibilidade E alcançar a audiência Uma reflexão E interesse das pessoas Para ser o líder político Ahm Ok Não sei porque aquilo ali apareceu Mas ok Não decisivo Pra variar Acho que todas as minhas aparições Na televisão Não adiantou nada Lei do salário mínimo Votada e aprovada Boa E as outras reformas Passaram também Aparentemente Né Como é que tá isso aqui A receita tá caindo Os gastos tão subindo Igual a gente esperava Exatamente igual a gente esperava Mas tá ok A revolta continua ali Reuniãozinha com o cara da Colômbia Cafezinho Só um senão me permite também Todo mundo tem úlcera aqui É isso Ahm Tá um contrato de venda Ah Eu quero comprar Por favor Eletricidade Não dá pra ver se ele Se ele produz mais do que ele consome Aparentemente ele consome mais do que ele produz Então ele não vai me vender Né Mas se ele vender tá ótimo Nem consigo Um ano Volume Eu quero Um terravate só Um terravate É Ele Ele não produz mais do que ele consome Ah Seus inúteis Já sei Eu vou fazer energia E vender pra esses caras Pô Acabamos de descobrir O segredo aqui Problema algo O que que é isso Turismo É Eu tô tentando melhorar o turismo Mas pra eles eu preciso de dinheiro Tá Nosso orçamento tem piorado ultimamente Reforma Foi Aprovada Boa Então finalmente foi aprovado Né Finalmente foi aprovado E a gente tem que ficar de olho Cara a receita sobe Como 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 que isso é possível Por que que a receita subiu Não faz sentido Rede foi desmantelada lá Beleza Então é hora de subir de novo Nossa popularidade Né Boa Corte de dezembro Deu uma travada aqui A revolta ainda tá aqui Fala sério Um pouco de felicidade Beleza Estamos felizes E a receita subiu Como Não sei Não Agora caiu de novo É isso Outra revolta What the fuck Só no reforço policial Olha E é isso Força caminho Boa Como é que tá O nível Uau Tá bem complicado Aqui eu preciso de mais pessoas Lá mesmo Problemas Barricadas Já são Os caras já subiram A barricada Os reforços chegaram Tem revoltas Por todos os lados Aqui agora Né Delícia Revoltas Aniversárias Tá bom Temos aí Doze bilhões De Superávit Cão covarde Seja bem vindo Meu querido Tamo junto Inflação Boa Belíssima pergunta Vamos dar uma olhada Na inflação Subiu um pouquinho Mas já estabilizou Deixa ela lá O que você tá falando Aqui Natal Vamos lá Vamos fazer Nossa Nossa Comemoração de Natal Crescimento de 4.6% Galera Só que dessa vez Com superávit econômico Acho que nós fizemos Muito bem Nosso PIB Deu uma bela subida Aqui Nosso PIB Deu uma bela subida A gente vai até olhar Manifestante disperso O cara do Equador Você quer Falar comigo Beleza Vamos falar Tamo junto O cara quer falar Comigo O que ele quer falar O que você tá querendo O Equador A guerra não vai acabar Não A guerra ainda tá rolando Vamos lá Libertação dos caras Beleza Rejeitado Alguma coisa Deveria ter lido Deveria ter lido Aí já foi Recrutamento O cara tá reclamando Do recrutamento Dei de sempre Indo na direção certa Eu realmente acho Que também estou indo Na direção certa O cara do trabalho O ministro do trabalho Revolta impopular Então hora de sair Pelo amor de Deus Hora de acabar a revolta Por favor Ok Finalmente Estamos sem revolta Deus do céu Demorou dessa vez Fim da guerra Da Coreia Do Japão Mas o ataque Tinha sido na Coreia Portanto você quer Cancelando os ataques Solicitar o retorno Das tropas do país Sim Porque se acabou a guerra Eu não quero mais guerra Certo Sente aí É isso E aí Vocês gostam de mim agora Ou não Deveriam gostar O cara tá reclamando Das finanças públicas Eu não fiz nada O cara tá reclamando De fato tem uma caída aqui Não sei porquê Invertação dos manifestantes Dos paixões trabalhadores Boa Orçamento muito louco aqui Mais ou menos 10 bilhões Tá ok Tá ok Melhor do que nada Não vim de mãos vazias Na verdade queria Para apresentar Um presente de contato Com o nome Que você pode estar em interesse Vamos ver o que você quer Ovelha Você quer comprar ovelha Ok Seu preço médio de compra É 117 Meu preço médio de venda É muito ruim Meu Deus do céu Eu te vendo Eu te vendo Mas um pouco mais caro Eu vou vender abaixo Do seu preço médio de compra Bem abaixo Tá Mas um pouco mais caro Que isso 112 Acho que tá beleza 112 só Já aceitou de cara Porque tá bem abaixo Ok Isso aí Mais uma reuniãozinha aqui Desmantelar Perfeito Desmantela lá Investe no saneamento Ah Qualquer coisa Pega uma baguete Coloca o stiling É sucesso Bem isso Todo mundo sabe O segredo do sucesso Inclusive deveria ter Indústria de stiling Aqui Na verdade O que eu acho Que aconteceu É que a gente ainda Não descobriu A tecnologia do stiling Se não é uma tecnologia Para qualquer um Vamos olhar Como é que tá A dívida aqui Como é que tá A taxa A taxa Deu uma subida Deu uma subidinha Aqui Que é ruim Mas nosso serviço De dívida Tem diminuído Tem 4.7 só As agências ainda Não estão classificando Do mesmo jeito Nossa classificação Não Talvez desse cara Aqui tenha mudado Talvez desse cara Aqui tenha mudado Não sei Mas não sei Indústria de CO2 Na direção errada E aí Vamos dar uma olhada Aqui Quanto isso aqui Vai ficar pronto Dois dias Boa 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 Não dava mais Para segurar Fala sério Mais um dia Boa E aí E aí Quase pronto Perfeito Pronto Feriado religioso Apareci lá Dei uma palestra Falei para os caras ali E tal E aí Deveria estar pronto Boa 2.58 De capacidade Muito lindo 2.58 De capacidade Lindo Lindo Então agora Nós temos energia O suficiente Certo Provavelmente Eu vou ter que Produzir mais Sim Estou produzindo 25 Terravatts E Nós precisamos De 22 Boa Então agora Aquilo ali Não vai segurar Mais a gente Produção Resposta comercial Boa Nosso orçamento Como é que está 72.79 Verso 61.75 Então 11 bilhões Aqui de superávit Vamos virar o ano Galera O que vai rolar Produção Saudável Para o meio ambiente Lindo Lindo Vamos virar o ano Vamos ver O que vai rolar Vai na opção De criar organização E ver como é Já já A gente vai lá E dar uma olhada Superávit São as bases mensais Anuais Semestrais Mestrais Como funciona Aquilo ali Que nós estamos olhando São anuais Mas sempre é feito Mensalmente Dinheiro em excesso Só isso Está de brincadeira Comigo Só 708 milhões Por que Eu gastei Eu gastei Muita grana Eu acho Acho que eu gastei Muita grana Estação da habitação Insalubre Eu queria informar Senhor presidente Sobre as conclusões Do estudo Sobre as condições De habitação insalubre Do Peru O estudo lista 3.456 casas Que a partir de agora Vão se classificar Como insalubres E também avaliam O nosso exemplo De doença Com taxa per capita Como 68,47% Em suma A situação é catastrófica Nesse momento É melhor dormir Do lado de fora Ok Beleza Já que é assim Sim Tá bom Tá bom Eu realmente queria Que tivesse sobrado Mais grana Mas aparentemente Não foi Não foi o que rolou Né Nosso superávit Variou bastante Aqui Nós estamos com Bela superávit 4.38% Do PIB Acima disso A Coreia do Norte Acabou de entrar em guerra Então qualquer coisa Lá é superávit O Chile Tá em menos Tá negativo O economia Tá negativa E a média mundial É negativa Então nós estamos Muito bem obrigado Com o crescimento Aqui Nossa dívida Isso aqui é importantíssimo Nosso serviço de dívida Caiu pra 3.9% Maravilhoso Quanto de dívida Nós ainda temos É sempre importante Dar uma olhada Agora caiu pra 7.5% 7.77% Que dá 21 mais ou menos Com 7.38% Perdão Com 8.36% Nós temos mais ou menos 40 bilhões de dívidas Nós pagamos aí uns 4 bilhões de dívidas Mais ou menos Então tá ok Crescimento de 4.34% Em 2019 PIB em 240 bilhões Então foi muito bom 240 bilhões Nós começamos ali Com 232 Alguma coisa assim Salvo engano Nosso crescimento Foi bem decente Nosso crescimento Agora está Está marcado em 3% Vamos ver se a gente consegue Aumentar um pouquinho Isso aqui Sem disparar a inflação Galera Vou encerrar esse episódio Acho que nós estamos indo Muito bem Obrigado Eu tenho que pensar No que nós vamos fazer aqui Como próximos passos Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau